Sara! Sara! Me ajuda! Quem que tá me chamando, hein? Parece que é minha irmã Eloá. Vem lá da piscina! Sara! Sara! Eloá! Você virou uma sereia! Não, uma sereia branca de merda. E o que você quer, minha irmã? Ai, eu tô com muito calor, eu preciso colocar minha calda na piscina. Me ajuda! Claro, eu vou te ajudar. Deixa eu te pegar na piscina. Bom, sereia. Mamãe! Depois te pego. Ai, bem melhor. Você gostou, irmã? Eu tô com muito calor. E o que eu posso fazer? Eu preciso me molhar. Deixa eu pensar. Tia Féia, eu tenho uma ideia. Vou ter focar aqui só de boa. Eu vou molhar ela com esse balde. Ai, quem faz a bochinha do restante. Oi, Eloá! Eu trouxe um balde pra molhar com tudo. Boa ideia, irmã! Eu vou dar uma sereia branca. É! Que coisa boa! Que coisa boa! Que coisa mais! É muito bom! Ai, Eloá! Tava muito boa! Tava muito boa! Tava muito boa! Ah, mas agora eu tô com fome, irmã! E o que que você quer comer? É como fengura, como afaste. Vou pegar um afaste pra você. Ah, vou encher minha barriguinha. Olha, Eloá! Eu trouxe brócolis do jeito que você gosta. Eu gosto de brócolis também. Ai, eu vou comer também. Yummy! Yummy! Irmã, você não quer entrar na piscina pra brincar comigo? Sério? Boa ideia! Então vai logo! Agora! Vão pronta! Jovem pronta! Tava logo! Oi, Tanda, Eloval! Tá geladinho! Muito legal! Legal, Tata! Tô muito feliz! Olha lá, você tá com balhota! Tá bom, Tata! Mas tome cuidado! Parabéns, Tata! Tudo bem, Tata! Tudo bem, Tata, não? Ah, até que eu queria entrar! Mas eu tô gostando de ficar aqui igual uma raiva! Tudo bem, então eu vou nadar! Tudo bem, então eu vou nadar! Eu vou nadar! Para, Tata! Que brincadeira chapa! Vem cá! Liberdade de sopa! Dente, café, chocolate! Ah! Tem um bebê chorando lá! Vamos ver se a gente acha esse bebê? Sim! Olha lá! É aquele bebê gigante! Ele tá chorando, Sarah! Vamos ajudar ele! Vamos! Oi, bebê! O que você tá chorando? Fala, bebê! Fala, bebê! Fala, bebê! Fala! Dor, dor, dor! Dor, dor! Dor, dor? Ele tá sentindo alguma dor! Você tá sentindo dor aonde, bebêjão? Tá sentindo dor na barriga! Precisamos fazer alguma coisa! Esse é o trabalho médica Sarah e médica Eloá! Eu sou a médica Sarah! E hoje vai ter injeção! E hoje a Sarah vai ajudar aquele bebêzão! Agora a gente vai cuidar de você, né, bebê? É! Sarah, deixa eu consultar o coração dele, bebê! Respira! De novo! Nem custa! Espera aí que eu vou ver o ouvido dele! Bebê, você não limpa seu ouvido! O seu ouvido tá todo cheio de chuseira! Já sei o que não se pesquisa! De uma injetão! Injeção! Não! 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 Espera, bebêzinho! Não, bebêzinho! Não, bebêzinho! Não, bebêzinho! 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 Não, bebêzinho! Nilói, ó... Agulha é tão tiro e se eu italiano people zu. De fooled! Bebêzinho! Papalhael! Vamos tomar vapininha, que é bem pequenininho. Bora! Quem queira! Não vai... Hope! Ai, esse bebê... Ele tem medo de ir ação. Vamos esperar ele voltar, que eu sei que ele vai voltar, que eu sei. É melhor ele tão sozinho, né? É, mas ele precisa tomar, Jess. Ela, eu tô ouvindo algum barulho de pula-pula. Tem gente pulando a pula-pula. Vamos ver. Será que é o bebê? Eu acho que sim. Vai, Carla. O bebê! Sabe? Vai dar a invenção dele. Eu tô indo. Vai, pega a invenção da bebida. Toma, passa. Cara, é tão bom. É tão bom. Consegui. É essa. Olha aqui. Aqui, bebê. Esse aqui vai ser o seu plástico. Você está bem? Aham. Eu acho que a injeção deu certo. Olha lá. Somos boas médicas. Bebê? 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 Você está bem, bebê? Você está bem? Ah, sua barriga está doendo? Me perdoa! Eita! A gente precisa trocar a fralda dele, Alô. Eu mesmo não vou trocar nada. Calma, bebê. Ele vai te ajudar. Alô, a gente vai fazer uma tarefa. Trocar a fralda. Certo, certo. Sente aqui, bebê. Alô, passa a máscara. Aqui? Vamos tirar essa fralda suja. Ah, que nojo. Pato lenço. Lenço na mão. Tá bom, hein? Tá limpinho. Agora a pomada. Aqui? Me dá uma fralda limpa, Alô. Está aqui? Tá bom. Uma fralda bem limpinha. Agora sim, né? Prontinho. Seguimos! Como é que é? É que é bonitinho. Meu bebê é lindo. Vou colar, vou colar, vou colar. Vou colar, vou colar. Vou colar, vou colar. Vou colar. Alô, você quebrou toda a tela do meu celular. Ai, desculpa, Sarah. Na próxima vez eu jogo ele no lixo. Puta? Verda? Olha o que é que é? Como é que eu sou? Não, não, não. Não, não. Vou colar o que é que eu sou. Cécilio, eu já tive uma ideia. O que tal? Tô atravessando o dia inteiro. O que que a gente vai fazer, Loa? Eu vou fingir que eu cortei o cabelo dela. Loa não pode contar onde eu cortei de verdade, não é, Loa? Isso, Cecília. Eu não vou cortar de verdade. É só uma brincadeira. Eu não fingir que eu cortei o cabelo dela. Eu vou contar de crise, mas só puxa o cabelo dela, tá? Me dá um rostinho. O que vocês estão fazendo? Eu cortei seu cabelo. Volta aqui, menina. Corta, Cecília. Dá palco no meu cabelo. Olha lá, dá palco no meu cabelo. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Dá palco no meu cabelo. Não, não. Não, me dá palco no meu cabelo. Dá palco no meu cabelo. Olha só, eu cortei um pedaço. Meu Deus, você cortou um pedaço muito grande. Desse jeito eu vou ficar careca. Toma o meu cabelo, sabe? Dá palco no meu cabelo. Espera aí. Esse aqui não é meu cabelo. Aff, elas me trollaram quando essas duas se juntam. Meu Deus. Ainda bem que ela não cortou de verdade. Não faça isso, tá bom, pessoal? Tchau. 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 Vamos para a segunda, Toma. Tchau, Tchau. Ô, Loa, que onda que você vai fazer com essas nimes, Loa? A gente vai colocar na sandália, meu Deus. Ok. Vamos lá. Não. Se acabar com a dança e formar com o lixo. Vamos botar tudo. Quanto que ela pisar aqui vai ser muito engraçante. É verdade, eu não. Acho. Vamos botar na sandália toda. Vamos só cortar ela. O que vocês querem? Ai, sim, essas meninas sempre estão me irritando. O que tem aqui na minha sandália? O que é isso? Tá cheio de slime. Volte aqui, menina. Corre, Cecília. Volte aqui, menina. Olha só como ficou a minha sandália. Eu lasmocei. Ai, olha só. Isso vai dar um trabalho. Ai, ficou. Ai, que bagunça. Olha só isso. Minha meia tá toda melada de slime. E tá melando no chão também. Vocês vão ver, viu, menina? Depois eu vou tralar as minhas meninas. Já vão ver. E agora, Léo? O que eu vou fazer, ó? Já tive uma ideia. A gente vai ter que pegar o celular dela escondido. É bom, não vou virar. Ai, meu cabelo, eu consegui o Tati. Alô, o que você vai fazer? Aqui tem uma foto de celular quebrada E eu vou falar pelo que eu quebrei no celular dela Nossa, isso quebrou mesmo? Nossa, uma foto, ó Vamos Sara, Sara, eu sem querer quebrei seu celular Ela, você quebrou toda a tela do meu celular Ai, desculpa, Sara Na próxima vez eu jogo ele no lixo Volte aqui Eu vou pegar o meu celular Você não pode pegar o meu celular Pra comprar outro pra mim Eu acho que foi bom Você que quebrou meu celular, não foi, filha? Não, Cecília, eu faço, Cecília Nossa, essas meninas correm muito rápido Meu celular O que é? Isso é uma foto? Ah, ai que alívio Essa vez elas me pegaram de novo Mas essa vez eu já sei o que eu vou fazer Espere aí O que que ela vai fazer, Cecília? Eu não sei Ô mãe Hoje as meninas me trollaram muito Elas fingiram que cortou meu cabelo Colocaram slime no meu sapato E sujou a minha meia inteira Elas fingiram que quebraram Ou quebrou o meu celular Tem certeza, Sara? É sério, mãe A minha meia tá até um pouco rasgada Minha meia tá até um pouco melada de slime Ah, então essas meninas vão ver E o Cecília controlou as pessoas É isso que dá É verdadeira, Laura Agora estou no castigo Tá vendo, meninas? A recompensa de ficar Vocês controlando as pessoas Desculpa, Sara Eu desculpo Mas essa é a lição de vocês Eu quero um vinte Eu quero um laranja Meninas A vovó de vocês Vai ficar com vocês por um dia, tá? Ela vai ser a babá de vocês Vovó? Babá? Babá! 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 Sai, sai, sai Eu não vou me machucar Estou muito velhinha Que bom que você veio, babá Oi, gentinha Vai ser nossa babá por um dia Calma, meninas Calma Agora, pra vocês me ajudar Eu quero que vocês fiquem lá no sofazinho Sentado Sem fazer nada, tá bom? Sim, senhora, vovó! E aí, meninas Como é que vocês estão? A gente está bem A gente está bem, Laura Mas cadê a rua? A gente não sabe Eu acho que ela se escondeu Ela se escondeu Como assim? Fica assistindo o teusinho Que eu vou procurar ela lá, tá bom? Tá A gente vai assistir Netflix Mas eu quero assistir o YouTube Não, mas eu vou assistir Netflix Mas, ou sério A gente já assistiu Netflix Não Uma vez Não, mas eu quero assistir Netflix Eloá, cadê você? Venha cá, minha filhinha Não estou pra brincadeira Onde é que essa menina foi parar? Eita Vovó está chegando Eu vou dar um susto pra ela Meu Deus Onde é que está essa menina? Não estou encontrando Em lugar nenhum O que é isso? Aqui é um bicho Caraca, tem um bicho Dentro dessa casa Eu vou ter coragem Pra eu ver Ah Nossa Por que você fez isso? Eu achei que tem uma avó Trelozinha, trelozinha Eu vou te apontar Onde é que está Suas irmãzinhas Tá bom Olha só Olha a menina Dessa pequenininha Fazendo trollagem Com a vovó Ah Ah Não 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 O que está acontecendo aqui? Eu quero assistir Netflix Mas eu quero assistir YouTube Mas eu quero assistir Netflix Mas eu já assisti o que você queria Você já assistiu Se continuarem assim Eu vou contar vocês de castigo Tá bom? Tá bom Eu vou agora fazer um lanchinho pra vocês E eu não quero ver nenhum pio Tá certo? Pio Hum O que é que se falou pio? Pio Sou Vamo lá assistir um filme que eu amo Boa ideia Essas meninas estão assistindo filme de take Vou lá falar com elas Não abre o porta, não pega o balão E te acorde Vocês estão assistindo filme de terror Mas eu gosto, vovó Eu também gosto Nada disso, vocês são muito Muito criancinha Vocês vão assistir agora, sabe qual é? Peppa Pig Muito bem, eu gosto assim Todas comportadas Aí eu vou completar Meninas, eu trouxe uma cantinha pra vocês A Sara, uma laranja Obrigada, vovó, eu amo você A Lívia, uma beira E aí eu vou lá, uma maçã Obrigada Agora eu vou ficar aqui assistindo com vocês Ai, meu cabelo Ai, a vovó dormiu Tenho uma ideia Que tal a gente maquiar ela? Vamos Uma ideia Ai, será que a uma vai colocar a gente de cachinho, Sara? Vai nada Ela gosta do brincadeira Ai, tá ficando tão linda Tá ficando até mais jovem A vovó tá acordando Cadê meu óculos? Tá aqui, vovó, seu óculos Mas por que tiraram de mim? Caiu, vovó Agora eu estou vendo bem vocês E por que estão perto, todos perto de mim? Porque eles já tiram filme Ok, eu vou no banheiro Será que a vovó vai descobrir? Eu acho que sim Não, eu acho Minha, 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 minha Eu acho que sim Tá super Cuco! Prontinho, agora ela recebeu a recompensa Por me drolar Não foi Sara Não foi, vovó, desculpa Não foi Lívia Não foi, vovó, me desculpa E não foi, Eloá Foi, vovó Muito bem E pessoal, a gente alugou esse parque Mostra aí, vovó E vamos passar 24 horas, não é isso? Aham Só tem a gente Olha aquela piscina de bolinha Enorme Só pra gente Vamos lá pra piscina de bolinha Deixa o parque Deixa um like nesse vídeo Se inscreve canal Pessoal, meu cabelo Olha só Essa piscina é muito fundada Cuidado que não perdeu a água Gente, olha o padrão de água Olha que legal Não, não sei lá Não, não sei lá Pessoal, competição de natação na bolinha Ganhou 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 Vamos subir lá em cima, pessoal Olha É alto Vamos lá, vamos lá, Sara Só por aqui, pessoal É um exercício físico pra nós Olha só Dá lá de cima, dá pra ver lá Olha a mamãe ali, ó Ai, meu Deus Olha Essas coisas Aqui, aqui, ó Ai, não, sério Eu não quero descer Aqui, ó Aqui Eu não quero descer Sara Pera aí, Sara Calma aí que eu tô gravando nós Ah, não Quem vai descer aqui? Não Agora meu pai vai descer aqui, né, pai? E se eu ficar entalado? Aí Não sei não, pai Você vai ter que chamar as emergências E pode salvar Polícia Os bombeiros Vai Me ajuda, Sara Me ajuda, Sara Não, Sara Tchau 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 Meu Deus Meu Deus Tá escorregando muito Eloá Eloá Se sonha assim, ó Pra gente procurar, tu Sara Quando eu virar pra lá A gente vai ter que achar Eloá na câmera, tá? Tá Cadê Eloá? Alguém tá vendo Eloá? Olha Eloá ali, olha Agora vamos pra aqueles brinquedos ali Vamos lá Oi, Eloá Quatro horas, né? Quatro horas? Ah Olha a mamãe, olha Gente Tá, Sara Vamos lá pra aqueles brinquedos ali, tá? Pois é, eu tô com medo de pisar na perna dela Ai, meu Deus Vamos Qual que a gente vai primeiro, Sara? Vai muito com o jogador Esse aí Ai, teve uma vez que eu machuquei minha Meu bumbum ali Tá, vamos Vamos lá Olha só, gente É alto, hein? Esse aqui é baixo Ah, eu não gosto não, Sara Sara, eu não gosto Acho que eu não vou Toda vez eu machuco o cox Vai lá Unibai Tchau Não, pai Eu vou esperar Tô aparecendo a próxima Vai Ah, eu não quero Toda vez eu machuco o cox Ai, ai, meu Deus Eu não gosto Vai Ah, não Eu não gosto, Sara Um Dois Três Vai, Sara De novo, Sara Segura a saia Segura a saia Eu não vou mais não nisso, não Olha ali um polvo, Sara Que é isso? Sara Isso é pra escalar? É, pra escalar Ah, meu Deus Ó É pra escorregar? Isso é pra escalar? Ah, que é isso? Ah, que é isso, gente Espera aí, Sara Zara 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 Toma Tu não gosta de bagunça? Agora o papai Agora o papai tá mais forte Agora o papai tá mais forte Eu quero levantar e não consigo Ah, não Ah, não Ah, não É difícil, Sara Puxa Puxa Ah, Sara Ai, Sara Ai, que ajuda Gente, que luta O que é isso? Ó, pai, ó Vai Eu acho que entra por aqui É aqui Vai, tu sozinha Isso aqui é um polvo gigante, galera É uma polvo de bagunça Ah, isso é pra bebezinho Tu já tá grandona, Sara O que é isso, gente? Fica aí, fica aí Fica aí O que vai acontecer? Meu Deus Meu Deus Isso é um tubarão Gente É uma baleia, gente Ah, já acabou, já Sara Sara Vamos entrar naquele circo? Vamos entrar no circo? Aí depois vai virar Eita, gente Olha isso aqui, Sara Olha Ele é meio afixador Ui, será que tem alguma coisa de medo aí? Ô, meu Deus Deixa eu entrar Ai Meu Deus O que é isso? Gente Gente, é escuro aqui dentro E se o Itch a coisa aparecer aqui, Sara? Sara Ai Ai O que é isso? Olha É um circo O Itch a coisa vai aparecer aqui Corre Corre, Sara Corre 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 Vambora daqui, o circo tá caindo, Sara. Vai, Sara. Gente, eu acho que eu vou ficar. O que nunca vai ficar aí, tá aí? Pode ser. Gente, é muito mal. Sara! Agora, Sara vai nesse de bebezinho, né, Sara? Cadê a mamãe? Cadê Sara, gente? Sara! Sara! Cadê você, Sara? Tá subindo ali, ó. É muito a pena. Oi, Laura! Hoje lá, cadê tua mãe? Não, achei que tava pulando. Vai descer, ó. Vai descer ali. E... Não! Sara tá tão grandona. 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 Olha lá, tá. Ó, mas é que é muito engraçado. Uma trua. Mamãe, tu tem que ir nesse. Ah, boa não. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Pessoal, a gente vai fazer uma corrida. É. Sara vai subir desse lado. E você vai subir aqui. E eu subir daqui. Quando a gente chegar lá em cima, a gente tem que dar chau pra câmera. E depois, se chegar primeiro pelo tubo água, tubo alguma coisa, ganha. Ó, a gente sobe. Aí a gente sabe aquele negócio ali vermelho? Tem que clicar nele. Depois subir, clicar no verde, dar chau e descer. Não, mas eu não vou fazer em mim. Eu vou ficar nesse lado, né? Agora, eu vou cortar essa trecha e aí você tem que chegar. Tá? Dois. Três. Vamos lá, vamos. Vai. 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 E aí, e aí, gente? Quem é que vai ganhar? A senhora tá ligeiro. A senhora tá ligeiro. Olha, o papai também. E aí, meu Deus. Quem quer ganhar? Quem quer ganhar? Quem quer ganhar é a... É a Sara. A senhora ganhou. Olha. Oi. A carinha ganhou, gente. E a vencedora foi a... Sara. A senhora. Sarinha. Vai, gente. Vai, gente. De bolinho, né? Olha só. Pessoal, eu não aguento mais porque ir pra casa. Eu não aguentaria 24 horas brincando aqui, não. Então, Sara? Eu aguentaria. Tá dormindo, né? Então, vamos pedir o like. Mária. E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê o like, dê o like, dê o like. E se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.